cê dança direito nós vai pagar 150 uma dançarina eu fiz essa música ao som do pontinho você se envolve Vem, vem, vem... Olá SB Tonga tonga, conga, conga da sua conga Ela desce, Ela sope Eu já posso falar o nome, é N mesmo, SP de Macapá Se dançar direitinho, nós vai pagar 150 Se dançar direitinho, nós vai pagar 150 Mas dançarina, eu fiz essa música, calçando pontinho, você se envolve Calçando pontinho, você se envolve Calçando pontinho, você se envolve Vem, 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 vem Ela desce, ela sope, ela desce, ela sope, ela sope, ela sope, ela sope Eu já posso falar o nome, é N mesmo, SP de Macapá